Ele mudou a nossa história como governador Com Lula é mais uma vitória, é Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa Flávio Dino o senador Ele tem fibra, ele tem raça, não para em nenhum momento, muda tudo onde passa Hoje passa para o Dino Senador